Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixe cair de invenção, mas livrai do mal, amém Pai, eu me lembro de tudo que a gente viveu De cada conversa entre você e eu Momentos de amor e de lições de vida Pai, era tudo mais fácil, com o Senhor ao meu lado Me mostrando caminho, passo por passo Me ensinando a verdade em meu dia a dia Pai, eu me sinto orgulhoso por ser o seu filho Um cara fiel, um parceiro, um amigo Quem dera eu pudesse fazer o tempo voltar Pai, o que mais me console e me deixa tranquilo É saber que um dia vou estar contigo E novamente poder te abraçar Pai, tá tudo tão difícil sem você Pai Porque às vezes eu não sei o que fazer Pai, dói tanto essa falta que você me faz Me faz Pai, tem dias que eu me sinto tão sozinho Pai, querendo o seu cor, o seu carinho Pai, um dia eu te pôr descansos em paz Obrigado por ser o meu pai Obrigado por ser o meu pai Pai, eu me sinto orgulhoso por ser o seu filho Um cara fiel pra ser um amigo Quem dera eu pudesse fazer o tempo voltar Pai, o que mais me console e me deixa tranquilo É saber que um dia vou estar contigo E novamente poder Pai, tá tudo tão difícil sem você Pai Que às vezes eu não sei o que fazer Pai, dói tanto essa falta que você me faz Me faz Pai, tem dias que eu me sinto tão sozinho Pai Querendo o seu cor, o seu carinho Pai Um dia eu te encontro, descansos em paz Obrigado por ser Meu pai Eu me sinto orgulhoso por ser o seu filho E muitas vezes eu não sei o que fazer Pai Eu me sinto sozinho Eu choro Pai Tem dias que eu me sinto tão sozinho Pai Querendo o seu cor, o seu carinho Pai Um dia eu te encontro, descansos em paz Obrigado por ser meu pai A saudade dói no meu peito E logo escorrem lágrimas nos meus olhos Lembrando toda dor Toda ausência que eu sinto de você Pai, te amo Eu me sinto tão sozinho E logo escorrem lágrimas nos meus olhos Obrigado.